No azul, no azul, eu livremente voarei E és tu, sim és tu, certa que esse sonho será real Eu não canso de imaginar como os dias iriam ser A fraqueza me trouxe marcas, mas já se foi na minha vida Haveria um pouco de esperança, mas não sei que tarde ir pra esse sonho Se meu coração em paixão renasce, o que almejou é concedido No azul, no azul, eu livremente voarei Terei ali a luz de amor, me preencher com uma nova flor Meu Deus, enfim, encontrará o que a paixão veio acender E és tu, sim és tu, certa que esse sonho será real